Ela entra na praia, tá? Aí vem a onda, aí vem a onda, aí ela faz assim, ó, ela abre a alça do sutiã pro peito, pagar peitinho. É, até hoje existe isso, até hoje existe. Aí ela vira, ó, paguei peitinho, aí flash, é a foto. O cara tá pago, o cara tá armado, o cara sabia que ela ia entrar na água, o cara sabia que ela ia apagar peitinho, o fotógrafo tá pago, e o fotógrafo tá pago, 300 reais na época. Que isso? Ele ainda vendia a foto. Calma. Aí vendia a foto, ainda ganhava dinheiro, ganhava duplamente, aplausos ao paparazzi, paparazzi, eu defendo umas paparazzi que eles têm filhos, é família, tem família, todo paparazzi tem filho, tem família pra criar, é uma profissão como ser fofoqueiro. Eu defendo os paparazzi, tem os paparazzi que são foda, né? Mas eu defendo. Eu tenho alguns paparazzi que destroem o casamento. Não, mas é, mas é, mas é, mas é, mas são pagos. A pessoa também dá mole, né? A paparazzi fica a gente quebrada. Mas são pagos. E mostra o bagulho, que às vezes é um negócio que não tem muita importância. Querido, você é uma pessoa pública, Serginho, você entra no shopping, o cara se fotógrafo, você vai tampar a cara, então não sai de casa. Pô, você é uma pessoa pública, não saia de casa, por isso que eu falo, usem máscara, porque máscara salva. Amigo meu, eu estava com a namorada no shopping, a esposa deu de cara com ele, não reconheceu, máscara salva. Continuem usando máscara, vocês têm que... Boa tarde, voltando às minhas fontes, vou pagar o peitinho. Volta às fontes do peitinho. Aí, vai, vai, conta. Aí, pagou o peitinho, foi a foto. Aí, por exemplo, como a Praia da Barra é enorme, até o recreio dos bandeirantes, como você vai saber que a fulana de tal está na Praia do Leblon, ou está naquele ponto, no posto 5 da Barra da Tijuca, entendeu? Como, como, como a Débora Seca foi fotografada agora, que ela mora ali no posto 5 da Barra. Mas ela não combinou nada, não. Calma, não, mas ela chega, não, ela não precisa. Ela mora ali também. Ela não precisa, ela mora ali, né? Mas já sabe. É muito bom, é, caro. Aí, o que que acontece? O paparazzi fica de bicicleta andando, aí toca o celular. Quem é? É a Débora? Não, ela não precisa. Quem é? Quem é o informante, que vai ganhar cinquentinha, cinquenta reais? Eu sei. É o jornaleiro, é o barraqueiro, é o cara que vende coco, é o cara do quiosque. Eles são todos pagos para informar que o Sérgio Malandro está de Alconcivinha Branca no posto 4. É assim que a fonte chega. Você entende? É assim. Então, tudo é pago. Tchau. 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 Tchau, tchau.